Olha o que chegou aqui, Carol. Olha o que chegou pra gente aqui, Carol. O que tá escrito aqui embaixo, Carol? Você que fala inglês. NBA Championship Trophy. Que significa troféu, pra quem tu sabe. Eu tô com medo de abrir. Abre, abre que tá da hora. Gente, essa aqui é uma caixa da NBA que a gente recebeu. É assim que começa o unboxing. Eu tô um pouco emocionado. Eu vou abrir assim pra todo mundo ver. Vamos lá. Olha, tem imã. Tô empolgada. Vai, 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 vai. Olha que legal. Tem todos os times que ganharam aqui, ó. Todos os times que ganharam a NBA. Não vejo o Clippers. Eu tô vendo o Clippers aqui, deixa eu ver. Não, não tem o Clippers mesmo. Também eu tenho o Orlando. Parabéns, canal Chihuahua. Olha você, é personalizado pra gente, Carol. Vocês acabam de ganhar o Larry O'Brien. Mas para provar que manjam muito de NBA, vocês estão convocados para participar da primeira edição do hashtag Bolão NBA Playoffs. Eu não errei nada até agora do que eu falei. Eu falei pra vocês assistirem os primeiros jogos. Eu não errei. Calma aí, peraí, peraí, peraí. Se liga, papai. Nossa, calma aí que eu tô me sentindo aqui, ó. Essa é a sensação de ser um LeBron James? Não. Essa é a sensação? Essa é a mesma sensação de ser um LeBron James? Essa é a sensação de ser o Harden na final da sua temporada? Nossa, que louco. Nossa, muito obrigado, NBA Brasil. Animal, olha só. Uma réplica perfeita. Se liga direitinho. Eu vou deixar aqui pra galera ver. Nossa, uma réplica muito bem feita. Roda aí, Carol. Caramba, que animal. Olha. Nossa, caralho, que foda. É pesado. Nossa, é muito pesado. Obrigado, NBA. Obrigado mesmo, NBA Brasil. Eu amo vocês. E vamos participar do Bolão, ó. Vocês também podem participar. Então tá aqui, ó. www.bolãonbaplayoffs.com Acessa e manda lá o seu bolão, o seu palpite que a gente vai mandar o nosso. E daqui a pouco você acompanha os nossos stories no show, beleza? Então acompanha lá que eu vou montar um bolãozinho. Dá a hora. E manda o seu também. E manda o seu pra gente. Manda os seus prints. You are the real MVP. Tem bastante gente brincando, né? Tem, tem um monte de gente brincando. Eu quero ver quem que o DPC vai colocar aí. Ele vai colocar o Clippers. Ah, não. O Clippers não tá nos playoffs. Ai, que ironia do destino. Quero saber. Quem que o Marilene vai colocar? Até esqueci de fazer rodar a NBA. Ó, tem aqui, ó. Tem até um negocinho da NBA aqui, ó. Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Dá um login, ó. Caralho, que fã. Obrigado, NBA Brasil. Amo vocês. Isso aqui, ó. É, vale like. Vale like. Então, ó. Deixa o seu like já no início, tá? Então, obrigado pelo like. Assista o vídeo. Carol, eu ia começar falando aqui dessa tabela, tá? Que é o mais importante. Mas, peraí. Eu vou parar. Vou falar o seguinte. Meu Deus do céu, Carol. Você viu o que aconteceu ontem no basquete brasileiro? Eu vi. Duas jogadas na mesma temporada foi top 1 na ESPN americana ontem, tá? Duda Machado ontem contra o Vasco, playoffs, Bauru contra Vasco. O Bauru estava perdendo de 3 pontos de diferença. Dois lances livres pro Duda Machado. Primeiro ele foi lá e acertou. Eu já assisti essa cena. Lembro muito bem de Boracini fazendo isso. Só que a segunda, eles tinham um tempo. Se você perceber, todo mundo achou que ele ia acertar o segundo lance livre e não tentava fazer a falta. Porque eles iam ficar com um ponto só de diferença. Só que ele meteu o local. Por quê? Porque ele é bicho solto, moleque cachorro piriano, moleque louco. Mandou no... Ah, vocês estão vendo o lance aí? Eu não preciso nem explicar. Foi muito foda. Parabéns, Duda Machado. Meu Deus. Que animal. Parabéns, parabéns. Jogou muito, Duda Machado. Família Machado, né, Carol? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, então, aproveitando. Se você ainda não viu a entrevista com o Marcelinho Machado, eu vou deixar aqui. É aqui ou aqui? É aqui, Bruno. É aqui. Vou deixar aqui pra você ver. Eu vou direto pra tabela, tá? Eu vou direto pra tabela. Ah, eu tenho um negócio pra falar aqui. Eu tenho um lance muito bonito pra mandar. É... Crispo. Eu vou deixar aí, vocês assistirem o lance. Ele é muito foda. É isso aí. Tá passando um lance quanto isso. Crispo, você joga demais, Crispo. O que que é isso? Meu Deus, não precisa. É desnecessário com os coleguinha. Desnecessário com os coleguinha, Crispo. É isso. Obrigado, Crispo. A gente fica muito feliz em ver esses lances com você. Eu já vou direto pra tabela, Carol. Porque o que eu falei aconteceu. Ó, vamos lá. Vou começar aqui pela segunda-feira. O Cláudio Magalho de Miami. Já tinha falado com o Cláudio Magalho. Carmelindo está nos provas, Carol. Palmas para a Carmelindo. O pessoal acha que eu odeio o Cláudio. Não sou eu, tá? Eu só quero deixar isso bem explicado. Eu já vi alguns comentários que falam assim. Nossa, porque vocês odeiam o Cláudio. Eu gosto do Cláudio. Eu sempre gostei do Cláudio. Eu não gosto mesmo. Eu não gosto mesmo. Se tá a sua dúvida, eu não gosto. Não gosto. Eu posso não gostar do Carmelo também. Eu acho que é bom. Mas aí é outra discussão. Mas o Cláudio Magalho eu gosto. A Carol já gosta do Cláudio Magalho por inteiro mesmo. Memphis e Minnesota. Minnesota também tinha que ganhar esse jogo contra o Memphis. Ganhou. Mas calma, já falo do Minnesota. Sacramento e Spurs. Sacramento deu uma dificuldade. Mas Spurs levou de boa. O time do Popovic sabe o que faz. O time do Popovic também ficou com 47 vitórias. O time do Popovic está nos provas, Carol. Era meio óbvio, né? Eles só precisavam de uma vitória. Portland e Denver. Portland chegou a ganhar de 10 pontos de diferença no terceiro quarto. Portland jogou muito. Mas Denver, amigo, não quer ficar fora desses playoffs. Ando assistindo. Acho que assistiu os três ou quatro últimos jogos de Denver. Ele não quer ficar fora dos playoffs. Só quero dizer isso. Virou o jogo. Ganhou a partida. Foi decidido ali no minuto final. Jogou o Nicolai Okit. Só esse nome. Jamal Murray também. E o Pelicans e Clippers. Pelicans também passou. O Clippers já estava fora. O time do Toninho chegou a ser a 47ª vitória. E estávamos para os pausos para o time do Toninho, Carol. E uma coisa interessante que aconteceu ontem. O Gondesit apanhou do Tadjass. O Tadjass não deixou o Gondesit nem aparecer ontem no jogo. 119 a 79 para o Tadjass. E aí, sabe uma coisa interessante? Aqui eu só tinha colocado do quarto ao nono. Do quarto ao décimo. Porque tinha um time aqui que não tem título que eu tirei fora. Aí eu coloquei do quarto ao nono. Só que aí o Tadjass falou assim. Eu vou zoar o Bruno. Eles fizeram isso porque eles assistem rodada da NBA. Todos os atletas assistem rodada da NBA. Eles fizeram assim. Eu vou zoar o Bruno porque ele vai ter que criar a terceira posição. Porque o Tadjass passou do Portland. Está em terceiro. Portland em quarto. Só que aí o que é mais legal, Carol? Vai ter muito jogo aqui. A gente não sabe como é que vai ficar esses playoffs ainda. Porque do terceiro ao oitavo está indefinido. Só o Houston e o Golden State estão com a posição já fechada. A gente nem sabe como é que vai ser os playoffs da Conferência Oeste. A Oeste também está meio emboladinha. Mas estou falando do Oeste porque a Oeste está mais emocionante. O que acontece de legal aqui, Carol? Hoje a gente vai ter um jogo chamado David contra Minnesota. Que a gente vem falando desde esse dia aqui. Que era hoje, mas que não é hoje. Que era quarta passada. David e Minnesota vai ser aquele jogo valendo a vida. Aquele jogo valendo a Coca 2 litros. Aquele jogo valendo a caixa de cerveja. Aquele jogo valendo o final de campeonato internacional interclass. Valendo aquele rachão que você fala. Esse time eu não posso perder porque eu não gosto muito dessas pessoas aí. Então eu preciso ganhar desse time aí. Esse jogo vale muito. Denver contra Minnesota. Esse jogo não ia ser televisionado. Mas, como vocês mesmos dizem. É para o ESPN. Patrocina a gente. A gente sempre fala da ESPN. Que a ESPN fez um bom trabalho. E eles vão transmitir esse jogo hoje. Então, se eu não me engano. Eu vou conferir aqui o horário. Porque eu quero até passar o... Opa! Nove horas. Denver e Minnesota na ESPN. Ah, mas eu quero ver também o jogo do Cleveland. Porque o Cleveland também está brigando em dar proposição com o Philadelphia. Eu quero ver o jogo do Philadelphia. Porque contra o Milwaukee. Os dois estão brigando em posição. Não assista! Assista Denver e Minnesota. Os caras estão classificados já. Esse jogo vai ser muito louco. Vale a vida. Eu não sei para quem eu vou torcer, Carol. Minnesota nós temos Jimmy Butler. Nós temos Andrew Wiggins. Nós temos Carl Anthony Towns. Do lado do Denver nós temos Jamal Murray. Nós temos Nicolá, Jokic e por aí vai. Eu vou torcer para o Minnesota. Vou falar a real. No início, desde que começou a temporada. Quando o Minnesota montou esse time. Eu estava torcendo muito para o Minnesota ir para os playoffs. Que era um time que eu queria muito ver. Mas eu assisti os quatro últimos jogos de Denver. E aconteceu uma coisa que, sabe? É sentimento. Não tem nem o que eu explicar. Não tem o que eu explicar. Rolou um sentimento. Rolou amor. Não sei explicar. Sabe quando é paixão, Carol? Você bate o olho e seu olho brilha. E você olhar aquele time jogando. Você fala assim. Nossa, quero ver de novo esse time jogando. De tão bonito que está. É isso que aconteceu. Então, Minnesota. Se vocês passarem, eu não vou ficar chateado. Mas é que rolou amor. E quando rola amor. Não tem o que fazer, né? Vai ter Spurs e Pelicans. Eles estão brigando por posição. Mas não vai adiantar de nada. Você pode até falar. Ah, eles estão escolhendo. Vai ter Spurs e Pelicans. Tem Memphis e Oklahoma. Tem Clippers e Lakers. O Clippers está ali. Porque na época que eu criei isso aqui. O Clippers estava brigando. Mas é um jogo que não... É clássico. Clássico de Los Angeles. E o Tajaz e Portland. Esse jogo também vale. Porque vai decidir quem vai ficar em terceiro ou em quarto. Está valendo um mandinho de jogo aí. Deu mando de quadro. Vai ser interessante. Mas, meu. Dei ver em Minnesota. Assista. Fique muito feliz. Ah, Bruno. Não tem ESPN. Assista o League Pass. Assina o League Pass. Ah, não tem o League Pass. Se vira, amigo. Assiste esse jogo. A Carol está aqui me acelerando. É isso. Dá o seu like. Você já tem que ter dado o seu like. Por quê? Porque a gente está com o troféuzinho aqui agora, né, Carol? Então, a gente vai levantar esse ano. A gente pode falar com propriedade que esse ano a gente vai levantar o troféu da NBA aqui no Chua. Tá? No mesmo tempo que o James Harden está levantando troféu. Sabe o que seria legal? Eu vou falar a real. Sabe o que seria muito legal? Eu estou torcendo muito para a Houston ganhar por causa do Nenê. Eu quero que o Nenê tenha um título da NBA. Isso é... O pessoal pode até falar que é por causa do Harden, mas é por causa do Nenê a minha torcida. Mas seria um tanto quanto interessante o Philadelphia levantar esse troféu, hein? Seria um tanto quanto interessante. Eu ficaria também um tanto quanto feliz. Deixa seu like se você é novo. Se inscreva aqui. Hoje foi uma rodada um pouco mais rápido do que o normal. Porque a gente tem os nossos motivos. É isso. Um beijo. Amo todos vocês. Assistam. E volta sexta-feira com os playoffs tudo definido. Porque sábado começa a playoff, cara. Então, quinta e sexta dá uma descansadinha porque sábado já tem... As redes sociais do Chua e do Bruno e do pessoal vão estar pegando fogo agora no final. Vão estar mesmo. Então vocês têm que assistir porque... Porque eles se comunicam lá entre eles. A gente conversa entre a gente. Não só pelo WhatsApp. Se você quiser... Você quer entrar no grupo do WhatsApp? Deixa seu número de telefone aqui embaixo. Não, mentira! Pelo amor de Deus. Estou brincando. Não deixa não. Um beijo!